Oi gente linda, tudo bem com vocês? Você que tá aí do outro lado, tá tudo bem? Fran, eu não tô nada bem, eu tô com a tosse insuportável Então eu tenho uma dica ótima pra você Você tem que assistir esse vídeo, você tem que fazer esse remédio Porque esse remédio, gente, é o melhor que eu tenho aqui no meu canal Tipo assim, o alívio da tosse é imediato Sem falar que o remédio é bom para gripe Ele é uma misturinha poderosa, gente, riquíssima em antioxidante E o nosso organismo precisa de antioxidante pra ficar forte Pra ficar cheio de defesa contra as bactérias, vírus que andam por aí Então se você vive gripado, vive doente e tá com a tosse mesmo terrível Essa receita é pra você Já compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga Com aquela sua amiga que tem filho pequeno, que tem criança E a criança tá sempre tossindo, tá sempre gripada Tá daquele jeito que só Jesus na causa Essa receita também é ótima pra aquele catarro Sabe aquele catarro que você não consegue colocar pra fora? Todo dia você coloca um pouquinho pra fora, mas o catarro tá sempre lá? Pois é! Então se joga nessa receita Já deixa aí o seu like, já compartilha Já comenta aqui abaixo o que você achou A receita é porreta de boa Espero muito que vocês gostem Porque pra quem eu ensino essa receita Fala Fran, essa receita foi mesmo que tirar com a mão De tão boa que ela é Então anotem os ingredientes e vamos lá Acabar com essa tosse agora Acabar com essa gripe agora Deus me livre de gripe, tosse, mal-estar, dor do corpo, ruindade Acaba com tudo isso, gente Porque o remédio ele é saúde pura É um poderoso tirador de tosse mesmo E serve como preventivo pra gripes e resfriados Então se você sofre desses males Fran, tô sempre gripada Você pode tomar esse aqui todo dia, tá bom, gente? Pra criança, na hora de dar pra uma criança Criança a partir de um ano, tá bom? Devido o mel Porque os pediatras não recomendam mel pra bebê Então a partir de um ano você pode Então pra disfarçar o gostinho do alho Você pode até tá colocando mais mel, tá? Pra criança Então vamos lá Aqui eu tenho mel, gente Nós iremos usar uma colher só de mel Meu mel é escuro, assim Porque é um mel da roça Esse aqui é o mel original mesmo, tá, pessoal? E aqui a gente vai ralar um pouquinho de gengibre Eu lavei ele bem lavadinho, ó Tá aí, bem lavadinho Então nós iremos ralar um pedaço E eu tenho três dentes de alho aqui Porque também nós iremos ralar os dentes de alho Lógico que você não vai usar tudo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz Aqui eu tenho um limão E se você tiver com aquela tosse intensa Você vai usar uma pitada de sal também Então a primeira coisa a fazer é ralar aqui Um pedaço de gengibre e os alhos Pode até ralar mais alhos Se na tua casa tiver mais gente com gripe, com tosse Ó Gente, olha aqui pra você ver o quanto ele fica bem fininho Então é bem fácil pra você tomar Porque ele vira assim, ó Eu ralei no meu ralinho menor, tá vendo? Ele virou... o alho se misturou aqui com o gengibre, ó Que virou uma pasta Porque quando você rala nesse ralinho fino Fica imperceptível Principalmente o alho Porque o que eu não suporto, gente É mastigar o alho Mas depois que ele tá ralado assim, ó Você vai ver que ele só faz arder Que ele nem... você nem sente o gosto do alho Mas que o que vai prevalecer é o ardidinho aqui do gengibre Então vamos lá agora fazer a receita Então você vai pegar aproximadamente... você mistura os dois Ó, como eu tô fazendo aqui Você pega aproximadamente essa colherinha pequena Essa colherzinha de café Coloca num copo Se você quiser colocar mais, você pode colocar Porque arde muito, tá, gente? Então vai ficar aí ao teu critério Porque de repente se você falar Não, Fran, eu consigo tomar ele bem ardido Então ótimo Mas pra criança, por exemplo, você pode colocar esse tanto aqui E agora você vem com o mel É uma colher de sopa de mel Esse mel aqui você encontra... o mel verdadeiro, gente É melhor pra você encontrar em loja de produtos naturais, tá bom? Colocou o mel, você vai vir com o limão Gente, lembrando, esse restante aqui que sobrou Você pode guardar pra quando for mais tarde Você temperar novamente assim Fran, eu posso deixar já guardado com o mel Não, gente, você guarda isso daqui que você ralou Guarda num potinho Se você quiser tomar novamente Daí é só você misturar do jeito que eu tô fazendo aqui, ó Porque tanto o mel como o limão É muito bom você espremer na hora Eu tenho aqui um limão Pode ser qualquer limão que você tiver na sua casa, tá bom? E você pode espremer um limão Não coloque água É só isso aqui a receita, tá, gente? Não acrescente água de jeito nenhum Então agora é só você espremer o limão Você pode até fazer isso no limão Pra vir essa parte aqui também Fran, não fica muito azedo? Não devido ao mel, tá? Colocou, gente, olha lá Olha lá como é que ele fica O gosto do alho Você nem percebe o gosto do alho Isso aqui você pode tomar Se você tiver com a tosse intensa Tocindo mesmo toda hora Aquela tosse insuportável É só colocar uma pitada bem pequena de sal Porque o sal também ajuda, tá bom? Mas se você não tiver com muita tosse Desse jeito aqui, gente Você vai ver que o resultado A melhora é na hora Isso aqui é muito bom Sem falar que isso aqui previne doenças Então isso aqui é saúde Ai, Fran, eu comecei a ficar gripada Então você já capricha Todo dia toma isso daqui Não precisa coar Você vai tomar toda essa quantidade aqui de uma vez Só gripar, começar a tossir Aquela tosse seca Tosse com catarro Se joga aí nessa receita Então não é um remédio ruim Dá sim pra tomar Principalmente criança, tá bom? Essa é a dica, meus amores Se você gostou Compartilha aí nas redes sociais Se você tomar todo dia Você vai ver que você não vai gripar nunca Tá bom? Então deixa aí o seu like Compartilha Comenta aí abaixo o que vocês acharam Um grande beijo pra todos vocês